A fé na paz venceu a guerra, livrando assim que nossa terra, formado em ódio compulsórios, os federais e promissórios, manchassem sangue uma bandeira. O que era de palmeira, que Chapada aqui também pertencia a palmeira, era a erva. O produto era a erva, eles saiam para fora, faziam a erva, os ervateiros, quem tinha erva fazia a erva, levavam para fora, iam de caroço, daqueles caminhões velhos antigos, eles levavam para fora. Então era isso aí, era o produto que nem o agitão soja, naquela época que eu era pequeno, era a erva mata, era a erva, ia para toda a parte. A importância do trigo na nossa região aqui, ela é muito forte, ela traz uma receita muito grande para o nosso município, nosso município de Palmeira das Missões, onde vocês podem observar aqui, nós temos uma lavoura de trigo bem formada, e também sabemos que o trigo é o essencial, tanto quanto o soja, o milho, para a nossa região aqui de Palmeira das Missões. O Lajado do Bugre está se aproximando mais da BR-386, esse 7 quilômetros que a gente sofria tanto em estrada de pedra, estrada de chão, hoje representa para nós 3 ou 4 quilômetros, porque se aproximou mais, ficou mais fácil, mais próximo tudo. E a BR-386 já que corta o nosso município, então dá acesso a toda a região, e não tem dúvida que realmente acontece um grande crescimento em Lajado do Bugre. Então, a construção do hospital público regional também é importante, em função de que ele vai ser um hospital 100% SUS, ou seja, vai atender aquelas pessoas que têm dificuldade de atendimento a nível secundário e terciário, e outras instituições de saúde. Além disso, temos que levar em consideração que nós já contamos aqui em Palmeira das Missões, com o campus do CESNOR, da Universidade Federal de Santa Maria, que já tem cursos de enfermagem e de nutrição, e que, aliado à construção desse hospital, pode propiciar, digamos assim, a criação de um curso de medicina em nossa região, que já é um anseio muito antigo de toda a comunidade regional. Meu nome é Andressa, sou natural de Palmeira das Missões. A extensão da Universidade Federal de Santa Maria em Palmeira foi muito importante na minha vida e de muitos jovens, porque até então, para se cursar uma universidade, era preciso se deslocar diariamente aos municípios mais próximos, ou, no caso da Universidade Pública, e até grandes centros, como Santa Maria e Porto Alegre. Possibilitou, então, que muitos jovens, inclusive eu, pudéssemos cursar uma universidade gratuita e de qualidade. Eu acho que nós estamos vivendo um período de transição, de mudança da cara de Palmeira das Missões nos últimos anos. O que tem vindo para Palmeira, a partir dessa luta social, o que nós temos conseguido segurar de jovens que antes iam para outras regiões, por causa da universidade, por causa do acesso ao trabalho, hoje vai formando uma nova mentalidade e um novo processo. Palmeiras hoje é uma cidade que virou polo, uma referência de fato. E tanto que hoje está trazendo o governo do Estado no processo de interiorização da sua administração. Então, são várias coisas que vêm para Palmeira e que criam uma nova mentalidade, um novo ciclo de desenvolvimento para Palmeira. Está na história da Palmeira Notável doceira da parte Notável doceira da parte Notável doceira da parte Obrigado.